Hoje eu vou tá ensinando, como algumas pessoas andaram me pedindo aí, como você faz pra esconder um nick numa palavra, um link, nick, link, numa palavra. É muito simples, muito fácil, qualquer um faz hein. Vamos lá. Geralmente você vai abrir aí onde é que você vai querer deixar o link, no caso eu vou deixar aqui na minha página de recados, tá ok? Vamos lá. Depois eu vou tá passando esse mini código pra vocês, muito simples. Você vai digitar link, igual, no site que você vai querer enviar a pessoa. E aí você vai enviar o recado. Suportes. Precisa escrever esse trocinho aí. Vamos ver aí se deu. Aí ó. Teste de link. Vai clicar em cima. No caso aqui vai perguntar se você quer ir. Mas pra não dar isso dali, você vai fazer o seguinte. Você vai digitar o link normal aqui, tá, 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 tá. E vai botar um link que seja do próprio Orkut. Então eu vou tapando aqui na minha comunidade, pra mostrar pra vocês do próprio Orkut aqui, ó. Como vocês estão vendo, é o do próprio Orkut, vou botar teste 2, vou fechar aqui o meu códigozinho, e vou enviar. Vai aparecer pra escrever as letras novamente. Vou botar escrevendo e vou botar enviando, vamos ver o que vai dar. Vixi, não é mais essa do Orkut. Bom, vamos tentar de novo. Confirmar, vamos ver o que agora vai dar. Perfeito. Teste 2. Vocês vão estar clicando. E vai estar redirecionando vocês pra dentro da minha comunidade. Sem perguntar nada. Bom, vocês fazendo isso, não vão poder botar muitos assim no perfil de vocês. Eu aconselho a botar no máximo 3 aí, porque o Orkut ele mesmo exclui. Eu fiz pro meu perfil real lá, um baita domínio, com tudo que podia imaginar. O Orkut foi lá e excluiu. Então, é isso aí. E agora eu vou apresentar a minha comum pra vocês. Que é essa daqui. Equipe Rose Hacker aí. O menuzinho dela é bem simples aí. Tem a opção, e em cima da opção a descrição dela aí. Aqui embaixo, é que serão aceitos aí. Hackers, White Hats, Gray Hats, Black Hats, Noobs, Shickers, Crackers e Lammers aí na minha comunidade. Sejam bem-vindos. Aqui tem a enquete pra vocês votarem aí. Aqui tem vários programinhas, alguns livros aí, mas isso tá tudo numa pasta só. E é isso, adicione a comunidade. Vou tá deixando o link dela do lado do vídeo. E era isso. Até a nossa próxima vídeo.